O Encontro do Mediterrâneo Foi uma ideia que surgiu num encontro de uma jam Primeira vez A gente estava em casa em novembro Eu e o Juninho e o Bituruna Que é um super percurso de Minas Gerais Que mora meio em Lisboa, meio em Minas E a gente ia viajar junto E o Rafa Morales, que é um baixista aqui da Galícia Com quem eu toco muito E a gente tem muita afinidade A gente fez uma jam, um encontro musical E foi super proveitoso No meio disso, teve uma hora que surgiu esse riff E a gente viajou nesse riff e tal E pintou uma música, pintou uma ideia ali Passada essa jam, eu arrumei essa ideia Deixei ela meio acertada Com uma forma em cima daquilo que aconteceu Daquela ideia original E mandei para o JR Que é meu parceirão O JR estava no Brasil E mandei para ele escutar Olha essa ideia aqui e tal E no dia seguinte o JR me manda uma batera Gravada em mono Com um mic Com um 414 Com um som super grovado Com pressão O JR Eu ouvi, encaixei ali e falei Caramba, parece que a gente está tocando junto Uma vibe incrível Aí o Rafa regravou o baixo Em cima dessa ideia Dois dias depois Umu, umbana Que é um amigo querido Que é da Guiné-Bissau E mora perto de Girona E a gente tem uma afinidade muito grande De vida, de música De família, de tudo E o Mu estava em casa E a gente ouvindo essa música E ele ficou ali no loop Ouvindo e cantando Ouvindo e cantando Ouvindo e cantando E aí eu pus ali na sessão E abri um canal E outro e outro E ele cantou E embelezou demais Com a sua voz Depois de tudo isso pronto Eu pensei Uau, que ideia bonita E peguei o violão Depois de tocar uma vez A música junto Comecei a desenvolver um pouco mais A ideia dela Dessa sequência Dos acordes Dessa progressão que vai subindo E que fica esse infinito Que é essa viagem E fica na harmonia E um pouco esses caminhos De Bach No baixo Que é uma coisa que eu também tenho Experimentado muito A música do Bach E aí A partir dessa Desconstrução da música E reconstrução Surgiu a primeira parte E a segunda parte A primeira vem dessa Um pouco dessa ideia Da música do norte da África Nesse mantra E a partir desse mantra Ele vai se desenvolvendo Até chegar no riff Na hora da viagem Bom, depois que eu estruturei Essa ideia Pensei na ideia da introdução Pensei na ideia do fim Tudo Eu toquei tudo Numa tirada só Do começo ao fim Toda a ideia Em cima Então ela chega Até entrar no riff E aí entra A sessão rítmica E aí a voz Isso já estava gravado Depois eu continuei Até o final Não tem que só Naquela emoção Da ideia da viagem Do Mediterrâneo Então foi essa A ideia de construir isso Então foi gravada Dessa maneira Super interessante E essa batéria Em mono E gravada Em sessões separadas Mas a partir De um primeiro momento Ali Depois eu mandei Pro Brandon Duffy Do Norcal Studios No norte da Califórnia E ele é meu amigo Todos os meus discos Ele que masterizou Desde a época Que a gente vivia Em São Paulo E ele adorou A primeira vez Que ele ouviu Eu mandei pra ele E ele me mandou Um áudio na hora Como você gravou isso? E essa ideia Essa proposta O violão Depois de gravado Esse take único Eu depois fiz um reamp Nele Passando pelo Space Echo Aí gravando o delay Depois Então eu fiz toda A manipulação Da história Do feedback Do delay Que vai fazendo Essas ondas Do Mediterrâneo E essa fumaça Dessa viagem Essa névoa Eu gravei ele Depois Com o áudio Passando Por ele No Space Echo Eu tenho um amigo Querido Que é o Davi Kim De São Paulo Coreano De São Paulo E que É um artista Incrível Desenha Que é uma maravilha Que põe sua alma Seu coração Ali naquilo que ele está fazendo Um dos artistas Mais expressivos Com quem eu tenho contato E eu tinha já o sonho De fazer alguma coisa Com ele Já planos De fazer alguma coisa Com ele E aí Quando surgiu a ideia De lançar esse single A primeira pessoa Que eu pensei Que podia fazer Uma arte Era ele Aí o Davi Contei pra ele A história E gostou Da história Toda E o Davi Topou fazer Essa arte Maravilhosa Fez seis esboços Lindos E desses esboços A gente escolheu O que a gente queria mais E tem essa arte Maravilhosa Do Davi Eu tenho o auxílio E a produção Executiva O incentivo A ajuda E a câmera E o crivo E a paciência Da Yara Rodrigues Minha parceira E produtora Assim a gente construiu E lançou essa música Então Encontros no Mediterrâneo Legenda por Sônia Legenda Adriana Zanotto